Robin! Fala! Ainda não ouvi sua resposta! Fala que você quer viver! Robin. Robin. Viver... Eu pensei que nunca poderia desejar isso. Ninguém nunca me permitiu isso. O mar é vasto, garotinha. Mas um dia, com certeza, você vai encontrar companheiros que vão te proteger. Tem que acreditar no Luffy. Se eu, se eu puder ter um único desejo realizado na vida, eu... eu quero viver! Me levem para o mar junto com vocês! Eu amo todos vocês, é por isso que eu sofro tanto! Eita, eu... vamos para o pão! Eita! Tchau.